O Mar16 é a minha empresa de esporte e aventura. Rapel, mergulho, paraquedismo, raft, tudo, tudo incluso, tem tudo. Aí eu tenho curso de rapel esportivo. Rapel esportivo, técnicas vescais, Mauro Sampaio. Se a camisa eu sempre boto rapel esportivo, porque eu nunca fui nessa questão de divulgar o meu nome. Eu vejo a ideia de você vir o que o cara está escrito rapel e tudo, é para você pegar esse cara e trocar informação com ele. Entendeu? Cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito de aprender. Ou seja, não tem por que você carregar o meu nome. Eu quero que você vá em caminho. Ah, eu quero ser igual fulano. Não seja igual a ele. Seja melhor.